Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um assentamento de rechu. Assentamento, firmeza, são coisas diferentes? Sim, mas tem o mesmo objetivo. Eu comprei uma imagem do meu rechu caveira, que é o meu regente de cabeça, meu rechu de cabeça. E hoje eu vou estar consagrando a imagem dele pra colocar no meu congá. E vocês vão acompanhar passo a passo comigo. Simbora! Gente, aqui eu tô com todos os elementos que eu vou precisar pra essa firmeza, tá? E as minhas guias também. Inclusive, essa guia aqui eu fiz pro meu rechu caveira. Deixa eu mostrar de pertinho ela. Ó. Eu fiz pro meu rechu caveira. E eu vou aproveitar e vou consagrar ela também, tá? Então, primeiramente, eu vou colocar a guia do meu anjo da guarda, de Oxalá. Pra quê, gente? A guia branca primeiro. Pra equilibrar o ambiente. Porque a energia de rechu é muito forte. E como eu tô assentando a imagem dentro de casa, é muito importante. Saravá, Paché. Agora, eu vou estar colocando a guia do eixo caveira. Que ainda não tá consagrada, mas eu vou consagrar ela juntamente com a imagem. Laroe, eixo. Eixo é mojubá. Mojubá, eixo. Laroe. E eu vou colocar a terceira guia, que é uma guia da falange toda de eixo, que eu já tinha em casa e já é consagrada. Laroe, eixo. Eixo é mojubá. Mojubá, eixo. Laroe. Bom, gente. Tá aqui a imagem. Eixo caveira. Vocês podem comprar qualquer eixo caveira, tá? Porque na falange de eixo caveira tem vários, né? Tem o tatacaveira, tem vários, né? Você pode comprar qualquer um. Por quê? Essa imagem, ela vai estar só representando a entidade, tá, gente? Então, ela vem assim, embalada. Essa imagem aqui, ela é resinada. Por que que é importante comprar uma imagem resinada? Justamente pelo que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai lavar essa imagem, tá? Com água. E depois a gente vai dar um banho de cachaça nela. Então, essa imagem, ela tem que ser resinada, tá, gente? Então, vamos lá. Olha, gente, como ele é lindo. Então, gente. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai dar um banho nessa imagem, tá? Com água normal pra quê? Pra limpar essa imagem, porque desde a pessoa que fabricou essa imagem, até a pessoa que vendeu pra mim, tem muita energia já nessa imagem. Então, eu quero tirar toda essa energia e deixar só a minha, tá? Que vai ser a minha conexão com a entidade, vai ser a imagem, tá bom? Então, eu volto já. Eu vou banhar a imagem com água. Ó, gente. Acabei de banhar a imagem. Secar ela aqui direitinho. Já vai dando um carinho, né, pra essa imagem. Como eu falei, ela vai ser a sua conexão com a entidade espiritual, tá bom? Então, aqui, eu tenho essa tigelinha de vidro. Poderia ser um algodá, tá, gente? De barro. Mas, eu não tenho, no momento, um aqui. Então, eu vou fazer nessa de vidro. É muito importante que seja assim, tá, gente? Vidro, barro, cerâmica. Nunca plástico, tá bom? Então, eu vou colocar essa imagem aqui. Vou fazer o seguinte. Eu já vou colocar ela lá onde ela vai ser assentada, tá? Gente, eu vim aqui já pro local que eu vou fazer o assentamento dele. Obviamente, eu vou fazer o assentamento dele aqui. E depois, eu vou levar ele pro Congar, tá bom? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? É, a imagem tem que ficar voltada pra mim, tá? Tá de costas pra vocês, mas ela tá de frente pra mim. Que eu estou assentando a imagem, ok? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar um banho de cachaça nela. Pinga, cachaça, que vocês tiverem aí. E nesse momento, eu já vou me conectar com essa imagem. E me conectar com a entidade. Laroe, Exu. Exu é Mojubá. Mojubá, Exu. Laroe. Salve todas as falanges de poderosos Exus. Abra meus caminhos, me cuida, me proteja. Meu guardião de cabeça. Meu orientador. Laroe, Exu. Laroe, Exu. Exu é Mojubá. Mojubá, Exu. Laroe. Salve todas as falanges de poderosos Exus. Me cuida, me proteja. Abra meus caminhos. Agora, eu vou proteger o meu ori. Eu vou fazer agora, gente, uma triangulação de velas. Chegar ele mais pra cá um pouquinho. Você vai botar uma vela à esquerda, uma vela à direita e uma vela aqui, nas costas dele. Dani, pode acender a vela com um isqueiro? Pode, gente, tá? Aqui, no caso, eu tô usando um maçaricozinho. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Não tem problema nenhum, tá? As velas que eu escolhi pra usar, gente. Essa deveria ser preta, tá? Mas, como eu falei, a energia de Exu é muito forte. Então, eu dou uma quebrada, uma amenizada nessa energia com a vela branca. Essa vela branca vai ficar à esquerda de Exu, tá? A vela vermelha vai ficar à direita e a vela preta vai ficar nas costas dele. Eu vou tá assinando essas velas. Primeiro, a branca. Depois, a vermelha. E, por último, mas não um pouco importante, a preta e vermelha. Depois, eu faço um vídeo, gente, explicando o significado de cada cor de vela, tá bom? Então, aqui, a gente vai acender, na sequência, as velas. Laroe, senhor Exu, Exu é Mojubá, Mojubá, Exu, Laroe. Laroe, senhor Exu Caveira, abra meus caminhos, me cuide e me proteja. Seja meu protetor, seja meu companheiro, seja meu orientador. Assim seja. Laroe, senhor Exu, Exu é Mojubá. E agora, gente, nós vamos servir a bebida que ele gosta de tomar, que é o conhaque. Novamente, eu vou fazer uma triangulação, porém, ao contrário. Vou colocar um copinho na frente e dois atrás. E aí, eu vou servir para ele o conhaque, que é a bebida que ele gosta de tomar. Cuidado com as velas, tá, gente? Porque, obviamente, isso é uma bebida alcoólica, né? Cuidado para não queimar, cuidado para não pegar fogo, cuidado para não se machucar. Vou me conectar com essa imagem, mentalmente, espiritualmente e emocionalmente. Laroe, senhor Exu, Exu é Mojubá. Mojubá, Exu, Laroe. Laroe, senhor Exu Caveira. Abra meus caminhos, me cuida e me proteja. Vamos fazer a firmeza com o charuto. Nesse momento, gente, eu vou tirar ele aqui da tigelinha de cachaça, porque não é mais necessária essa tigelinha. Mais uma firmeza nessa imagem. E aí, E aí, E aí, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu espero muito que vocês tenham gostado, pronto, a minha imagem já está consagrada, com a minha energia, com a minha conexão e depois eu vou estar colocando ela no meu congado à esquerda. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e axé!